O Natal é uma época de muita esperança, né? E as festividades de Natal na Terra Santa se estenderam. Uma multidão participou das celebrações em Belém, cidade do Menino Deus. Na tarde do dia 25 de dezembro, uma multidão de peregrinos foi ao campo dos pastores. Vindos de várias partes do mundo, os fiéis que visitaram o lugar santo custodiado pelos franciscanos se uniram aos religiosos para recordar o anúncio do anjo aos pastores. Enquanto guardavam os rebanhos à noite, como narram as escrituras, o anjo apareceu para eles e disse que o Salvador havia nascido naquele mesmo dia em Belém. E como sinal, acrescentou, achareis um recém-nascido envolvido em faixas e colocado em uma manjedoura. Como o Evangelho conta, Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Porque verdadeiramente, aquelas pessoas simples sabiam admirar, venerar, contemplar a Deus que se fez um menino. Este episódio bíblico relacionado ao nascimento do Salvador traz consigo uma mensagem de esperança, já que aqueles pastores eram considerados pessoas pobres, abandonadas e sem importância. O anjo, quando nasceu Jesus, o Senhor, foi até estas pessoas simples. Isto significa que Deus não esquece de ninguém. Deus vem para os humildes, para os últimos. A liturgia dos franciscanos reuniu, na simplicidade daquela gruta, dezenas de fiéis para rezar. Esta é uma experiência histórica e muito espiritual. Estou aqui pela quarta vez, mas a primeira na época do Natal. É uma experiência muito bonita. Naquele espaço simples, mas acolhedor, todos recordaram a veneração ao recém-nascido, como fizeram os pastores, e com um beijo, saudaram o menino Jesus. A multidão que ecoou as vozes nesta gruta recordou o exército de anjos que aqui se uniu após o anúncio aos pastores para cantar Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. A peregrinação ao campo dos pastores encerrou as celebrações oficiais dos franciscanos por ocasião do Natal. As liturgias que iniciaram no sábado se estenderam até a madrugada de domingo, momentos ricos em espiritualidade e tradições locais. No sábado, milhares de pessoas se reuniram na Praça da Mangedoura, em Belém, para as festividades e a vigília de Natal. Pela manhã, Dom Pierre Batista Pizzabala, em seu primeiro ano como administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, partiu da Cidade Santa para seu ingresso oficial em Belém. Depois da tradicional parada, o mosteiro de Santo Elias. Ele foi saudado por autoridades civis e religiosas e acolhido por dezenas de escoteiros e milhares de fiéis em festa. Na Espanha, cantamos várias canções natalinas sobre Belém e todos comentam. Por isso, estar aqui é uma experiência muito especial. E viver esta festa com cristãos, muçulmanos, pessoas de todas as religiões. Espero que todos mantenham o espírito do Natal. Na noite santa, em Belém, pessoas de todo o mundo, de diferentes línguas e culturas, se uniram numa atmosfera festiva, que circundou peregrinos e cristãos locais. A mensagem que os anjos cantaram na primeira noite de Natal em Belém, quando Jesus nasceu, foi o glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Devemos sempre lembrar que se queremos ter paz na terra, é preciso reconhecer a presença de Deus. Devemos reconhecer que Ele está no mais alto dos céus. E, ao mesmo tempo, devemos nos sentir amados por Ele. Quando isto acontece, não temos medo e experimentamos a paz interior. E, com a paz dentro de nós, conseguimos também levá-la aos outros. Feliz Natal! Na entrada da Igreja de Santa Catarina, este ano está um presépio em tamanho real. O presente foi enviado à custódia da região de Trento, na Itália. A missa solene de Natal foi presidida pelo administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pierre Batista Pizzabala. Participaram da celebração autoridades eclesiais e civis, incluindo o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Em sua homilia, Dom Pizzabala disse sentir que, mesmo após o ano jubilar, o Natal mantém aberta a porta que Deus usa para convidar o homem a entrar em comunhão com Ele. Depois da missa, aconteceu a tradicional procissão até a Gruta da Natividade. Na sequência de uma rica liturgia, o Menino Jesus é colocado sobre a estrela que indica o local do nascimento, e depois na manjedoura. Após esse momento, tem início as celebrações das missas durante toda a noite e todo o dia 25. Na mensagem de Monsenhor Pizzabala, Deus, que nesta noite vai ao encontro do homem, o pergunta novamente, onde estás? É um convite para o homem e a sociedade, para a política e a economia, para os pobres e os poderosos deste mundo. A resposta não está escrita nas estrelas, disse ele, mas em nossas escolhas livres e responsáveis. Feliz Natal!